Para mais uma matéria, porque olha, além de ser imprudente no trânsito, um motorista deixou de prestar socorro após causar acidente na zona sul da cidade. Vamos ver. E mais um grave acidente é registrado aqui em Porto Velho. Desta vez, a colisão aconteceu no cruzamento da Avenida Jatuarana com a rua Açaí, no bairro Nova Floresta, na zona sul da capital. Como vocês podem ver nas imagens, o motociclista está ali ao solo, próximo da motocicleta, e as informações que nós apuramos aqui no local, junto a testemunhas, é de que esse motociclista transitava pela Avenida Jatuarana e chegando aqui no cruzamento com a rua Açaí, ele foi surpreendido pelo motorista de um automóvel HB20, sedã de cor prata, de acordo com as informações da testemunha, e após esse forte impacto, o motorista do carro não se preocupou com a vítima e fugiu aqui do local. Algumas equipes da polícia militar que passavam aqui pelo local desse acidente estão sinalizando a via para evitar que aconteça alguma outra colisão. Já foi acionada uma equipe do SAMU para prestar os atendimentos a esse ferido e encaminhá-lo ao hospital. Música Música A CIDADE NO BRASIL A vítima de 26 anos, após ser atendida pela equipe do SAMU, será encaminhada agora para o Hospital e Pronto Socorro João Paulo II. Nós conversamos com o motorista da ambulância e ele nos informou que a vítima está com suspeita de fratura na perna e também com um grave ferimento na boca. Ela sofreu uma dilaceração na parte do queixo, porém, só vai ser possível ver se houve fratura no Hospital e Pronto Socorro João Paulo II através de raio-x. Olha, quando acontece uma situação dessa, por mais assustado que você fique, a gente entende que aquilo dá um susto na hora, dá um medo, dá uma série de sentimentos ali na hora. Mas a gente precisa parar e prestar socorro para a pessoa, né? A gente tem que fazer isso. Então, numa situação dessa, tente superar o seu susto, o seu medo, porque às vezes a pessoa... Há aqueles que não estão nem aí mesmo, né? Mas há aquelas pessoas que, por causa do susto, por causa do choque, por causa de uma série de razões, acabam saindo do local. Então, há pessoas e pessoas. A gente não pode jogar todo mundo no mesmo cisto ali, né? No meio balaio ali e colocar tudo igual. Mas, tente superar, né? Isso daqui não é... Isso é o que a gente pode tentar, mas o cérebro humano, ele é meio traidor de vez em quando. Mas, tente superar aquele choque do momento para prestar socorro à vítima.